Enfim, falaremos sobre tudo isso, porém, o assunto da semana fora da seleção brasileira foi esse entreveiro Leila Pereira e palmeirenses em geral, depois da coletiva que ela deu, que desagradou gregos, troianos, palestrinos, palmeirenses, italianos, todo mundo, ninguém gostou do que ela falou, pegou pesado a Leila ali falando sobre a Crefisa e o Palmeiras e tudo mais. O que acontece hoje? O Danilo Lavieri, nosso grande colunista aqui do UOL, ele publicou no seu blog hoje aqui que conselheiros que foram retaliados pela Leila no Palmeiras lançaram um manifesto contra a Leila dizendo não nos curvaremos. Está lá a matéria no blog do Danilo Lavieri, eles fazem crítica ao que a Leila falou sobre a Crefisa, que ela falou aí no meio da semana, só um detalhe, esses caras foram retaliados pela Leila e não receberam ingressos para o jogo Palmeiras e Goiás. Eles foram retaliados por ela, recentemente aí também se manifestaram. Enfim, esse assunto ainda está quente, Mili, e você ponderou um outro lado sobre essa questão, mas queria que você ouvisse primeiro sobre essa questão dos conselheiros e sobre essa relação Leila-Palmeiras, conselho, futebol, enfim, tudo mais. Eu acho que a entrevista dela tem pontos que são altamente criticáveis, tem outros pontos que são elogiáveis, ela fala coisas corretas, ela fala coisas que no meu modo de ver são um equívoco, principalmente quando ela fala e como ela fala das torcidas organizadas, o tipo de linguagem que ela usa. A partir daí, eu vou fazer uma outra pergunta, eu não lembro de ter visto um massacre a um dirigente vencedor, como a gente está vendo com ela, eu não lembro, eu já vi dirigentes serem colocados assim na berlinda e nas cordas por causa de fases ruins, rebaixamento, risco de queda, um time vencedor. Ter seu dirigente, seu presidente, massacrado, como a gente está vendo, eu nunca vi. Eu acho que as pessoas se sentem sempre muito confortáveis para bater nela. Isso não quer dizer que ela serve sempre. Eu acho que não dar ingresso para conselheiro, por exemplo, é um erro. Também não sei o que esses conselheiros podem ter feito, né? Estou falando baseada assim em especulações, nadando no raso para dizer isso. Mas, a princípio, me parece que não dá ingresso para conselheiro, talvez seja quebrar ali um acordo tácito de muito tempo. Agora, isto tudo dito, críticas, elogios à parte, eu não lembro de ter visto, sei se Renato e Cazão, ou até você, Tirone, lembram? Um dirigente vencedor ser massacrado desse jeito. E aí a gente tem que buscar os motivos, né? É, eu pensei, eu li seu texto e fiquei pensando bastante nele. Eu lembrei do quanto, por exemplo, o Marcos Braz foi criticado nas últimas semanas aí no Flamengo, né? De alguma forma, ele também foi um... É, não, derrotado, claro. Sem uma... quer dizer, ele também teve a sua fase vencedora. O Landinho do Flamengo é um cara muito criticado bastante, né? Nesse período todo no Flamengo mesmo na nossa história. Meu ponto é assim, não seriam se estivessem ganhando, Tirone. Eles são Marcos Brazio, Landinho, de algumas pessoas que eram com o Flamengo ganhando. Agora... Eles foram criticados na baixa, você quer dizer isso? Isso, exatamente. Eu quero lembrar de algum dirigente que, ganhando, tenha sido massacrado. Eu não lembro. Sim, entendi. Eu não lembro. Entendi o seu ponto. Mili, Mili, a Leila não está ganhando. A Leila está apanhando, como estão apanhando o Brazio e o Landinho, porque fizeram temporadas muito abaixo do que esperavam, muito abaixo do potencial dos seus clubes. Ela está apanhando agora. Sim, entendo. Há dois anos, ela e a Mancha Verde estavam... Ela publicava, botou o nome do cachorro de Mancha, publicava a foto junto com o dirigente da Mancha. Ela começou a apanhar justamente porque o time deixou de ganhar. E aí começou a reclamar que era um... Mas não dá para comparar. Mas não dá para comparar as fases de Flamengo e Palmeiras, né, gente? Não dá para comparar. Espera aí, espera aí, espera aí. Não dá. Nenhum dos dois ganhou nada importante. Os dois fracassaram nas competições mais importantes. Copa do Brasil, Brasileira e Libertadores. Sim, mas os fracassos são completamente diferentes, Renato. Acho que a gente não pode nem comparar isso. Eu entendo, eu entendo. Há uma brecha para entrarem batendo. Eu entendo o que você está falando. Há uma brecha para entrarem batendo. Mas eu não lembro de dirigente que tenha o sucesso que ela tem, que tenha apanhado como ela apanha. Nesse nível. As coisas que estão dizendo a respeito dela são brutais, gente. São brutais. A despeito dela ter errado na linguagem quando ela falou das torcidas organizadas. O que está sendo dito a respeito dela é brutal. O deboche que fazem dela é brutal. Eu nunca vi. Eu nunca vi isso. Gente, o Marcos Braz se atracou com um torcedor no meio de um shopping e mordeu a virilha dele. O que estaríamos dizendo da Leila se ela fizesse isso? Ela nem estaria. Mas ele apanhou bastante. O Marcos Braz apanhou bastante. Ele apanhou muito. Eu entendo o ponto da Leila. Apanhou, apanhou. O que estaríamos dizendo da Leila se ela tivesse feito isso? Não precisa responder. Não tem uma resposta. Entendeu? Não, Renato. Não, Renato. Sabe o que acontece, Miri? E você parte do pressuposto que, pelo fato de ela ser mulher, ela apanha mais. Eu não concordo com você. Desculpe. Eu respeito a sua opinião. Eu respeito muito. Aliás, a maioria das suas opiniões eu respeito e concordo. Mas, nesse caso, eu acho que você está partindo de uma premissa errada. Você está partindo da premissa que ela só apanha porque ela é mulher. Não. Eu não me lembro de um outro... Então, deixa eu esclarecer isso. Espera aí, Miri. Deixa eu terminar. Eu não me lembro de um outro presidente que tenha partido para o confronto com as torcidas como ela partiu. E jogado a história do seu clube. Jogado a história do seu clube no lixo. Porque o que ela disse é aquela história. Não. Se vocês estão esquecendo, na hora que eu sair, vai ser derrubachado de novo. Quando eu peguei, era um nada. Ela joga a história dos mais vitoriosos na história do futebol brasileiro. O time com mais títulos nacionais. Eu não concordo sejam brasileiros, mas nacionais. E ela simplesmente considera que não. Ela ganhou um título nacional. Olha quantos títulos nacionais o Palmeiras já tinha. Ela teve uma postura extremamente arrogante. Extremamente arrogante. Eu acho que qualquer dirigente que fizesse isso ia apanhar igual. Então, mas agora duas coisas. Primeiro, o Marcelo Paes comprou uma briga com torcidas organizadas mais feia que a da Leila. E eu acho que ele está certo de fazer isso. A segunda coisa. Eu não estou dizendo... O presidente do Fortaleza. Não, o presidente do Fortaleza. Eu não estou dizendo... Isso eu quero deixar muito claro aqui. Eu não estou dizendo que ela só apanha porque ela é mulher. Eu poderia dizer isso, gente. Se não, qualquer crítica feita a mim é homofobia. Não é disso que se trata. O que eu estou dizendo é... O tom e a virulência com que ela apanha é, sim, porque ela é mulher. Isso, assim, não resta dúvida. Gente, é estrutural. A gente pode falar de números, de dados. É isso que eu estou dizendo. Eu queria só deixar claro. O tom. Eu entendi. Eu entendi. O que me parece que pegou nessa história, Casa Grande. Eu queria que você entrasse na história. Mais do que como ela tratou as organizadas, me parece que foi a forma que ela falou sobre a importância dela e como se fosse a desimportância da história do Palmeiras antes dela aparecer aqui. Até porque com essas críticas organizadas, ela tem eco em muita gente. Você vai pegar, vai sair aqui na rua, todo mundo acha, não, só tem ladrão mesmo, só tem bandido. Tem que acabar, esses caras são todos uns vagabundos. Generalizam de uma maneira que eu discordo frontalmente. Mas essa é uma outra questão. Então, o alvo, o rotulismo organizado, me parece que é mais simples. E você vai ter muita gente do seu lado. Mas quando ela fala, vocês lembram como era aqui antes de eu chegar? E se eu for embora, vai voltar a ser como era? Aí você pisa no calo de todo palmeirense. O tom, eu entendo o que a Amília está falando. Mas acho que a crítica me parece mais sobre essa questão. Tanto que saiu esse manifesto aí dos conselheiros do Palmeiras. Primeiro, eu acho o seguinte. Não era o momento dela dar uma entrevista desse tamanho, com essa força, com esse desabafo todo. Se colocar dessa maneira. Não era um momento. Ela pode... Não estou criticando o que ela falou. Não estou criticando o que ela pensa. Eu estou criticando o que ela perdeu. Eu não sei o que ela viu. Que para ela era necessário ela sair e dar uma entrevista desse tamanho, gigante dessa forma, atacando dessa maneira, num momento que está tudo embaixo. Num momento que ela sabia que... Uma grande maioria, talvez a grande maioria das pessoas, os palmeirenses, iam ficar e iam ter ela como alvo. Não era o momento. O Palmeiras não está bem, foi eliminado da Libertadores. É o momento do time ficar quieto. É o momento de silenciar, deixar o ano acabar para fazer um outro projeto para o ano que vem. De repente, no final do ano, acabou a temporada, ela podia sentar e dar uma entrevista coletiva e falar tudo isso que ela falou. Mas não agora. O Palmeiras está lutando por uma vaga da Libertadores. Sabe? Coloca um... Cria um incêndio onde estava assim, estava tudo pronto para pegar fogo. Só faltava alguém acender alguma coisa. E ela acendeu. Não havia necessidade. A minha crítica a ela, nessa entrevista, é isso. Não deveria ser dessa maneira. Agora, já que ela falou, eu também não gostei do modo que ela tratou a sociedade esportiva Palmeiras, a história do Palmeiras. Por que assim, cara? Eu nasci no Corinthians, sou corintiano, aprendi logo de criança que o Palmeiras era o grande rival e sempre joguei contra o Palmeiras desde os 10 anos de idade. Sabe? Dente de leite, juvenil, tal, tal, tal. Era o jogo que a gente mais esperava e tudo mais. Mas eu nunca vi o Palmeiras como o meu inimigo. Eu via sempre o Palmeiras como um adversário, um rival admirável. Isso eu estou falando do meu lado pessoal. Porque eu gostava muito do Palmeiras em 72, 73, da academia. Então, eu tinha o Palmeiras assim como uma coisa grandiosa, que é grandiosa, que é grandiosa, antes, mas muito antes da Leila aparecer. O que ela... Ela é arrogante. Então, nessa arrogância dela, ela se expressou muito mal. O lance dela é o seguinte. Ela apareceu no Palmeiras num momento crucial. Ela apareceu pro Palmeiras num momento crucial. Aquele momento que o Palmeiras tinha caído, quase caiu, se salvou na última rodada com o Santos ganhando do Vitória da Bahia e dali em diante começou a engrenar, montar um time que acabou ganhando tudo em 3, 4 anos. Ganhou tudo na América do Sul em 3, 4 anos. Então, ela apareceu sim num momento crucial. Num momento que o Palmeiras estava capengando ali, que se caísse de novo, ia ser muito difícil que essa fase aparecesse, essa fase dos últimos anos. Se caísse aquela vez que o Santos ganhou do Vitória, ia ser difícil pro Palmeiras alcançar esse momento que ele alcançou. Então, ela foi muito responsável por esse momento acontecer. Isso precisa ser reconhecido, que ela realmente foi muito importante pra esse momento do Palmeiras vitorioso aparecer. Mas nada, ninguém, não existe nenhuma pessoa que seja maior que a história de um clube de futebol. Não existe, cara. Ninguém. A Leila, assim, ela tá no Palmeiras há pouco tempo, muito menos ela. Entendeu? Ela tem uma importância desse momento, né, glorioso mesmo do Palmeiras. mas a história do Palmeiras, o peso que o Palmeiras tem no mundo, sabe? A história que o Palmeiras tem de campeonatos, de vitórias, de grandes jogadores, de seis jogadores na Copa de 74, sabe? Sempre deu jogadores importantíssimos pra seleção brasileira, sabe? Bem longe da importância dela nessa situação. Então, eu acho que ela escolheu o momento errado e mexer com a história do Palmeiras é complicado. É a mesma coisa que eu mexer com a história do Corinthians, né? A mesma coisa que o Duílio fez na homenagem ao dia da Zileta Já, aquilo que ele fez, né, ignorando algumas pessoas que estavam lá, inclusive eu, ele se colocou como mais importante que a história do Corinthians, porque ele quis tirar pessoas que estavam em um determinado momento histórico da história porque ele não gosta daquelas pessoas. ele se colocou acima da história do Corinthians e a Leila, em algumas falas, ela se colocou acima da história do Palmeiras. É a única, é as únicas coisas que eu acho dessa entrevista dela. A gente vai falar da seleção já já porque o Éder Traschini já vai entrar com a gente aqui. Só pra pontuar, Mili, eu entendo muito o seu ponto sobre a virulência dos ataques à Leila, que é uma mulher e tudo mais, presidente, primeira presidente, segunda da história de um clube muito grande, a Patrícia Moen foi presidente do Flamengo e tal. Eu entendo bem esse ponto, acho que esse ponto é bem relevante. Acontece que, não sei se você concorda comigo, a Leila, ela atingiu um ponto que não estamos falando de eficiência administrativa. A gente está falando do amor de um torcedor. não é a questão do clube estar no azul ou estar no vermelho, ganhou ou perdeu. É o que ela falou do Palmeiras, de uma coisa, de uma entidade que é uma paixão involuntária de muitos, de muita gente. Ainda mais o Palmeiras, que é um clube muito peculiar, que é um clube que preza muito, nós somos o Palmeiras, quem não é Palmeiras não sabe o que é o Palmeiras e tudo mais. Está acontecendo no Flamengo, por exemplo, uma coisa que o Landin está retaliando conselheiros que também são contra ele, já suspendeu uma galera lá, que é tentador para esses caras, para toda essa turma ou quase toda que acende ao poder no clube, de tomar conta do clube. E isso, acho que foi um deslize muito importante da Leila nessa fala, ainda mais sendo o Palmeiras como é o Palmeiras. O Palmeiras é um clube muito diferente em que o palmeirense se sente de uma tribo. Nós somos o Palmeiras, quem não é Palmeiras é anti-Palmeiras. Somos nós. É uma colônia, pô. É uma colônia. É uma colônia. No melhor sentido que isso tenha. Somos nós. É um time. E quando ela fala isso, é como se ela atingisse uma comunidade inteira. Você entende? Eu não sei se eu tenho razão ou se eu estou sendo claro. Não, não. Você está sendo super claro. O risco de eu me posicionar a respeito do machismo que envolve a crítica dela é a gente simplificar a situação para a Leila é mulher, não pode criticar. Gente, vejam os meus textos. Vão ver os meus textos. Eu critico a Leila. Eu critico muito a Leila. A histórico. Então, ela não gosta das críticas que eu faço. Então, não se trata disso. O ponto é, o que você, Casão e Renato estão falando faz todo sentido. mas não é porque isso que incomodou todo mundo não é porque é a Leila. Vejam bem, é porque é um discurso liberal. É um discurso do eu sou o dono dessa porra. O dinheiro é meu. Eu mando. Eu faço o que eu quiser. Esse discurso é um discurso liberal. Homens fazem esse discurso todos os dias. Ele é irritante, ele é injusto, ele é a razão do mundo estar desse jeito que está. Então, foi isso que incomodou a Leila. Querem a ISAF? Querem transformar tudo em empresa? Haverá outros discursos como esses. O Textor é o dono do Botafogo. Quando ele fala, ele fala nesse tom. Tem esse tom. Você entende o que eu estou dizendo? O que incomoda a gente nessa parte do discurso e eu concordo com vocês é o tom liberal. Eu sou o dono disso aqui. Aqui mando eu. O dinheiro é meu. A gente vai transformar o futebol em SAF? É isso aí que a gente vai ver. Mas a Leila não é a dona do Palmeiras. Ela é a dona do dinheiro. Ela é a dona do dinheiro. A Parmalá já foi dona do dinheiro, foi embora e o Palmeiras se reenreu depois. Mas é porque a Leila junta os dois. Ela junta os dois. Ela é se tornou. Mas aí é o maior absurdo. É aí o grande conflito de interesse. E nunca deveriam ter deixado a Leila ser presidente. Tironi, deixa eu colocar uma coisa aqui rápido. Colocar melhor. Palmeiras é um time de imigrantes italianos. Como a portuguesa é um time de imigrantes portugueses. Então, tem uma coisa mais importante do que simplesmente um clube de futebol. É diferente mesmo. É diferente. Como é diferente o Vasco da Gama. é diferente. Clubes que vêm de imigrantes de outros países que vieram para o Brasil sei lá quando e formaram clubes de futebol. Tem que ter um respeito. Não é que tem que ter um respeito diferente dos outros. O respeito tem que ser igual dos outros. Mas tem que entender a história de como foi formada a sociedade esportiva Palmeiras, a portuguesa, o Vasco da Gama. São clubes e tantos clubes pelo Brasil afora. São clubes que foram criados por imigrantes. Sim. É verdade. É uma especificidade. Mas eu confesso que eu adorei o que a Mili falou. É um olhar é uma repulsa a um discurso de isso aqui é meu. E um clube não pode ser meu. Mas fala aí, Renato. Você queria completar? Só para a gente entrar no... Não, não. Não, eu só... É isso. Eu acho que a base de tudo está num conflito de interesse monstruoso. Sem dúvida. Porque o Landim pode fazer o que ele está fazendo e ser criticado, mas ele consegue fazer com que o clube ganhe dinheiro, mas o dinheiro não é dele. A Leila não. A Leila está... Ela está numa ponta da mesa e na outra. Ela paga e ela recebe. Isso aí não faz o menor sentido. Isso aí o Palmeiras cometeu um erro graço, um erro grosseiro em aceitar que a presidente da sua patrocinadora fosse a presidente do clube. Ela é uma SAF sem ser SAF. É. É isso. O ponto da Leila. Se um homem nessa posição, será que ele seria criticado desta forma? Como o Textor, por exemplo? Que tudo bem, ele não é exatamente a ponta, mas ele é o dono do Botafogo. Ele é simplesmente o dono do Botafogo de maneira semelhante, vamos dizer assim.